Olá, sejam bem-vindos! Antes de iniciar, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Ana Clara, uma das apresentadoras mais queridas da televisão brasileira, compartilhou recentemente uma série de fotos em suas redes sociais que rapidamente chamaram a atenção de seus seguidores. Nas imagens, Ana Clara aparece usando diferentes modelos de biquínis, exibindo sua figura esbelta e admirável. As fotos foram tiradas em um resort de luxo situado em Pernambuco, um dos destinos mais paradisíacos do Brasil, conhecido por suas praias deslumbrantes e atmosfera acolhedora. Em uma das fotos, Ana Clara está relaxando ao lado de uma piscina de borda infinita, com o mar azul turquês ao fundo, proporcionando uma vista de tirar o fôlego. Em outra imagem, ela aparece deitada em uma espreguiçadeira, sorrindo ao lado de uma amiga, também muito à vontade e visivelmente aproveitando o momento de descanso e lazer. As fotos capturam não apenas a beleza natural do local, mas também a alegria e serenidade das duas amigas. A reação dos seguidores de Ana Clara foi imediata e extremamente positiva. Os comentários na publicação foram inundados de elogios e manifestações de carinho. Muitos seguidores destacaram a beleza e a boa forma da apresentadora, utilizando frases como que delícia, que expressa não só apreciação pela paisagem, mas também pelo estilo de vida relaxante e prazeroso que ela parece estar vivendo. Já me conte nos comentários que nota de 0 a 10 você daria para ela. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!